Muito bem, vamos lá, nós vamos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós começamos já o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos agora para o segundo tema, o Homem de Bem, a partir do item número 3. Então, nesse capítulo, o Homem de Bem, como eu falei para vocês, é um capítulo, um texto bastante claro, bastante elucidativo, a respeito dos valores que nós devemos cultivar para poder alcançar, na nossa condição ainda, de Espíritos encarnados num mundo como esse, o estágio mais avançado que nós podemos alcançar aqui. O detalhe é que a descrição que é trazida para nós, aqui por Kardec, não sei exatamente se foi ele que escreveu esse texto, ou se esse texto veio para ele como complemento, né, desse tema que ele desenvolvia, mas de qualquer forma mostra para nós um roteiro de comportamento que nós devemos utilizar como referência para todos nós. A grande importância de nós entendermos o objetivo, a proposta desse capítulo, é exatamente nos estimular a praticar essas virtudes que são descritas para nós, naturalmente dentro das nossas possibilidades, mas sem também não deixar de cobrar de nós pelo menos um esforço para fazer com que se cumpra aquilo que vem como base moral da filosofia que nós abraçamos. Porque nós temos dois aspectos importantes a observar, que se nós ficarmos presos a um desses dois aspectos, seria como se nós ficássemos presos nos extremos desse processo de elevação, de transformação que nós desejamos, e naturalmente e fatalmente nós acabaremos fracassando naquilo que nós desejamos. O primeiro é a exigência de que nós nos comportemos dentro desse padrão. Ali então, de um modo geral, nós cairemos no desânimo muito grande, porque a esmagadora maioria de nós ainda demonstra fraquezas, demonstra falhas em comportamentos diversos, nas mais variadas situações. E aí então, se nós não conseguimos alcançar aquilo que é proposto, nós então nos entregamos aqui as nossas quedas e tropeços do dia a dia. Por outro lado, nós passamos então a reconhecer que embora esse seja o grande padrão que nós devemos alcançar, nós nos conformamos com as nossas falhas. E aí então nós pensamos assim, bom, eu sou falho mesmo, eu tenho as minhas dificuldades, eu sei que não é fácil alcançar esse padrão, então eu vou fazendo aquilo que eu posso, e aí a gente começa então a entrar naquela conduta de comodismo, de acomodação. E isso também para nós é bastante prejudicial. Então se por um lado, eu observo a minha incapacidade de alcançar aquele padrão, ou por outro lado, eu reconheço as minhas falhas, e já também coloco como impossível alcançar esse padrão, nós simplesmente vivemos na estagnação, esperando que a força das circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as dores, vão nos impulsionando então para esse crescimento. E isso para nós seria um masoquismo muito grande, esperar que a dor venha para nos mobilizar para essa transformação. Então o que nós devemos entender é que sim, nós temos as nossas limitações. E certamente temos uma grande dificuldade para alcançar, nessa condição em que nós estamos agora, esse padrão, esse nível de homem de bem que é trazido para nós aqui por Kardec. Por outro lado, nós temos que reconhecer também, que embora seja difícil, não é impossível. E aí então nós começamos a analisar todas as nossas potencialidades, todas as nossas capacidades, as nossas motivações, para perceber que embora nós tenhamos ainda limitações, nós temos capacidade de fazer um avanço significativo, começando pelo simples esforço, pela simples vontade de mudar. E a partir dessa vontade, sim, nós vamos encontrar desafios, nós teremos que fazer sacrifícios, mas nós sabemos que dentro daquilo que é possível fazer, esse sacrifício é para nós recompensador. E nós falamos sacrifícios, de imediato nós pensamos naquele sacrifício físico, naquele sacrifício que é doloroso, mas muitas vezes nós temos que sacrificar nossas ideias, sacrificar o nosso modo de pensar. Principalmente em uma circunstância como essa, em que nós estamos vivendo, sendo estimulados e provocados, de todos os lados, né, por todos os lados, por todos os temas, que nós podemos ver, você assiste a um programa na televisão, você tem uma relação social. E aí então, diante de todas essas nossas, esses canais, com os quais nós estamos em contato, trazendo para nós essas informações que estimulam em nós, sentimentos, ideias, certamente nós vamos nos degradando cada vez mais, porque o que mais chega para nós é aquilo que é negativo. E lamentavelmente aquilo que se encontra raro, no nosso dia a dia, são informações otimistas, são ideias positivas. Então você liga a televisão num telejornal, num programa de televisão, você fica esperando uma instrução nobre, um estímulo nobre, você raramente encontra. São sempre as intrigas, sempre a violência, são sempre as grandes desgraças que nos acompanham. E aí então, aquela nossa energia mental, em vez dela se elevar, para entrar em sintonia com os planos mais elevados, ela vai se tornando cada vez mais densa, cada vez mais negativa, nos prendendo cada vez mais a essa situação que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, esse sacrifício inicial que nós temos que realizar, vem exatamente isso, sacrificar o meu interesse nesses assuntos. Isso não significa alienação, mas significa nós sacrificarmos o prazer que nós sentimos muitas vezes, de nos envolvermos nessas situações. de participarmos como meros espectadores, de participarmos como críticos, de participarmos como disseminadores, disseminadores dessas ideias negativas, destrutivas, de participarmos de diálogos e trocas de ideias improdutivas, a respeito desses temas. Isso para nós é extremamente difícil, por incrível que pareça. Principalmente hoje, com os meios de comunicação, tão ativos como estão, hoje nós temos computadores, nós temos os nossos dispositivos móveis, temos os televisores, por todos os lados vem informação de pessoas mais próximas, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, grandes meios de comunicação. Então nós temos que buscar a informação, daquelas informações que são produtivas, para fazer com que a nossa vida se desenvolva com mais equilíbrio, com mais produtividade, ao contrário daquilo que nós vemos hoje. Já que é só isso que eu tenho, então vai isso mesmo. E aí nós vemos então as grandes audiências, as grandes curtidas, os grandes compartilhamentos, de informações que para nós, são extremamente negativas. E isso para nós é prazeroso, basta a gente perceber, por exemplo, nesses programas que passam na televisão, só alguma ideia, né, só para dar uma comparação que a gente está fazendo, de pegarmos esses programas policiais, que falam sobre mortes, violências, sobre aquelas grandes tragédias, nos centros urbanos e tal, a audiência desses programas é enorme. E por que isso tudo? Porque as pessoas gostam. Quando nós estamos nas rodas dos nossos amigos, quais são os assuntos que são trocados? São assuntos críticos ou são assuntos produtivos? É claro que é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, quando nós colocamos para fora, aqueles nossos sentimentos instintivos, que ficam muitas vezes reprimidos. E aí então a gente pode falar mal de quem quiser, pode criticar quem quiser. E nós nos esquecemos do que nós estamos produzindo dentro de nós. E essa é uma ideia que pode parecer muito transcendental, muito zen, como se diria popularmente, ou muito careta, se preferirmos, de chegarmos numa roda de amigos e começarmos a falar sobre temas elevados, desviando aqueles temas que são lançados, as pessoas vão dizer, mas como você é chato? Deixa a gente falar dessas coisas, que são coisas que estão acontecendo. Então na verdade nós vemos que esse primeiro sacrifício vem exatamente dessa renúncia desse prazer negativo, desse prazer inferior, daquilo que naturalmente nós cultivamos no nosso dia a dia. E isso se tornou tão natural para nós, tão habitual, que nós nem percebemos que ele existe. É como se nós vivêssemos numa grande cidade, como é o caso, por exemplo, da cidade aqui onde eu vivo, em São Paulo, ou onde nós vivemos aqui em São Paulo, e estamos o tempo todo respirando esse ar contaminado com poluição, e para nós ficou tão natural que a gente já não percebe mais. E quando chega alguém que vive num ambiente, numa cidade, numa região, onde o ar é mais puro, onde o ar é mais limpo, estranha essa poluição. Como é que vocês conseguem respirar esse negócio? E a gente fala, nossa, mas eu nem percebi isso. Então a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia, onde nós temos a nossa higiene pessoal, onde nós temos o ambiente onde nós vivemos, que a gente acaba se acostumando com ele, dentro desse campo moral, dentro dessa faixa vibratória, moral, às vezes nós nos acostumamos com tanta naturalidade a fazer parte desse universo inferior, não apenas recebendo aquilo que ele oferece, mas também alimentando para que ele continue se desenvolvendo, que a gente nem se dá conta mais. Aí nós percebemos, então, aquelas ilhas, aqueles pequenos oásis, quando você vai a uma igreja, quando você vai a um centro espírita, quando você vai a um outro determinado ambiente, e percebe que esses assuntos não são tocados. Porque aquele ambiente parece que nos estimula a pensar de um modo diferente, mas quando nós saímos de lá, nós voltamos para o mundo natural. E é aí, então, que vem o sacrifício. Trazermos dentro de nós aquilo que para nós consideramos positivos. A Cindy Zinha colocou semana passada o feed de notícias do Facebook, foi só sobre terrorismo, mortes, bombardeios, divulgação de notícias, até sobre futuros ataques do Brasil, uma propagação de revolta e pânico, sem falar em corrupção, sem falar em política. Aquilo que a gente vê muito, aquelas fotografias, aquelas piadinhas, aqueles comentários, o sarcasmo, a ironia. A gente percebe que é isso, e raramente a gente encontra alguma coisa positiva. Notícias falsas que são disseminadas, alguém que divulga alguma coisa, acreditando, e isso a gente vê em todas as religiões. Vejo espíritas, vejo evangélicos, vejo católicos, vejo pessoas que não tem religião nenhuma, todo mundo alimentando cada vez mais, esse tipo de informação, esse tipo de sentimento. E isso se tornou tão natural, como eu falei para vocês, que as pessoas nem percebem mais, que estão fazendo isso. Um faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. E isso me fez lembrar agora, aquele filme Corrente do Bem. De o bem que você recebe, você fazer bem para três pessoas, essas três pessoas, cada uma faz para mais três, e assim a gente vai difundindo cada vez mais. E isso mostra para nós, que dentro dessas características de homem de bem, que nós vamos ler aqui agora, a gente vê exatamente no que se encaixa, esse comportamento que nós estamos tendo, com a proposta de vida que nós abraçamos, porque é uma proposta. Aquilo que a doutrina passa para nós, ela não é uma transformação, você não assina um contrato, e esse contrato surte um efeito imediato. Não é um remédio, um comprimido que você toma, que faz um efeito imediato. Eu vou tomar uma pílula doutrinária, e essa pílula vai me transformar num homem de bem. Antes fosse assim, né? Mas infelizmente não é. Ou como outras pessoas também dizem, beijão barbudinho, outras pessoas, como também foi dito, como é dito também por outras pessoas, eu queria ir no supermercado, e comprar um quilo de paciência, dois quilos de tolerância, uma dúzia de caridade, e assim a gente vai na prateleira, comprando as nossas virtudes, e mandando empacotar. Para muitos, aquela necessidade de fazer um estoque em casa, já que ele consome muito rápido. Mas as coisas não funcionam assim. Então essa proposta, que é apresentada para nós, pela doutrina espírita, mostra para nós um roteiro. a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa perseverança, em seguir essas orientações, é algo que cabe ao nosso livre-arbítrio. Por isso então a gente tem que começar, como eu sempre falo para vocês, a necessidade que nós temos, de nos policiarmos, naquilo que é o mais simples. Não naquilo que é o mais trágico. O mais trágico, a gente já conseguiu resolver. que são aqueles grandes crimes, que nós vemos hoje. Nós não temos muitas vezes, de modo geral, a gente não tem nem coragem de pensar, se ver fazendo alguma coisa daquela. De ver, por exemplo, machucando um animal, matando uma pessoa, machucando uma pessoa, praticando um grande crime. Isso para nós, a princípio, está bem resolvido. Salvo se nós nos depararmos, com uma situação em que nós, sofremos então, o impulso dos nossos instintos. Mas nas pequenas ações, que são elas que provocam as grandes ações. São os nossos pequenos defeitos, que somados, causam uma grande tragédia. De imaginar, por exemplo, uma grande represa, aproveitando, lamentavelmente, essa comparação, uma grande represa, que segura todos os nossos impulsos. E aparece uma pequena rachadura aqui, uma pequena rachadura ali, uma outra rachadura, quando nós percebemos, a barragem, que deveria conter, tudo aquilo que nós temos, dentro de nós, de negativo, acaba simplesmente, ruindo. Então nós temos que praticar isso, em situações simples, do dia a dia. Então vamos aqui para o nosso texto, para vermos esse roteiro. E é importante que a gente vá também, se contextualizando dentro dele, porque tudo que vai ser lido aqui, tudo que vai ser lido aqui para nós, nós temos dentro de nós. Tudo que vai ser lido, nós temos dentro de nós. A diferença, é a intensidade, com que essas virtudes, se apresentam, em maior, ou menor grau. Eu consigo fazer isso, com facilidade, ou isso para mim, ainda é muito difícil. Mas certamente, ninguém está isento, dessas virtudes. Já saímos, daquela fase primitiva, daquela fase animalesca, onde nós agimos, simplesmente, pelos nossos instintos, tendo ali, a agressividade, e os impulsos, do nosso organismo, para poder realizar alguma coisa. A nossa razão, já nos permite, desenvolver um pouco, dessas virtudes. Então, ao lermos esse texto, não há necessidade, obviamente, de fazermos aqui, uma listinha, de quem pode mais, ou quem pode menos. Isso é para nós, um trabalho íntimo, de reflexão, de autoconhecimento. E ao nos identificarmos, com esses pontos, que vão sendo citados aqui, principalmente, identificarmos, o nível, em que nós nos encontramos, há necessidade, então, de começarmos, a utilizar, aquela nossa motivação, que foi citada no início. Para fazer com que, ela se torne para nós, aquele combustível, para começarmos, a trabalhar, em cima daquilo, que já foi identificado. Nós lemos, há um tempo atrás, aqueles níveis, de evolução, vocês se lembram, daquele texto? E vai mostrando, então, como é que nós vamos agindo, em cada um dos níveis. Alguns, nos níveis, no nível 2, outros, no nível 3, são sete níveis, se eu não me engano, que nós lemos, né? Nível 1, é o mais primitivo, nível 2, é aquele ainda, que resmunga demais, o nível 3, erra, mas já tem consciência. Então, a gente vai estabelecendo, em qual padrão evolutivo, qual nível evolutivo, nós nos encontramos. Então, vamos para o nosso texto aqui, para poder identificar, exatamente, as características, deste homem de bem, que é o, que é o, o objetivo, que nós desejamos alcançar, a partir do momento, em que nós abraçamos, essa nova filosofia. Diz assim, para nós então, item número 3, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica, a lei de justiça, amor, e caridade, na sua maior, pureza. Para poder falar, sobre isso primeiro, que, o homem de bem, é aquele que pratica, todas essas virtudes, há necessidade, de nós, recorremos, desculpem, recorremos ao nosso, bom e velho, o livro dos espíritos, para entendermos, exatamente, o que significa, essa condição, de justiça, amor e caridade. Vamos aqui então, para o nosso livro. Está aqui, deixa eu pegar para vocês, aqui, inclusive, eu falei sobre esse tema, na sexta-feira passada, lá na sala, Espiritismo, Net Jovem, Então, está aqui para nós, vou pegar aqui, o primeiro capítulo, a primeira pergunta, desse capítulo, que é exatamente, a pergunta, 873, o sentimento, de justiça, é natural, ou resulta, de ideias adquiridas, é de tal modo, natural, respondem os espíritos, que vos, revoltais, ao pensamento, de uma injustiça, o progresso moral, desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá, Deus, o pôs, no coração do homem, eis, porque encontrais, frequentemente, entre homens simples, e primitivos, noções mais exatas, de justiça, do que entre pessoas, de muito saber, e aqui tem uma definição, também bastante simples, o que se pode definir, como se pode definir, a justiça, a justiça, consiste no respeito, aos direitos, de cada um, aqui depois, ele começa, a falar, sobre a lei humana, a lei natural, depois aqui, fala para nós, caridade e amor, começa assim, para nós, qual o verdadeiro sentido, da palavra caridade, como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência, para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, e aí, então a gente começa a pensar, de que modo, que nós utilizamos, essa resposta, essa definição, na nossa vida, de relação, na nossa vida, no nosso cotidiano, benevolência, para com todos, qual o nosso nível, de bondade, que nós distribuímos, onde nós estamos, onde nós vivemos, indulgência, para as imperfeições alheias, reconhecer, que errar, faz parte, da nossa natureza, embora, haja necessidade, de correção, nós temos, que reconhecer, que assim, como aquele, que erra, principalmente, aquele, que se destaca, de alguma forma, no nosso meio social, seja, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, como um todo, assim, como eu erro, também tenho as minhas imperfeições, o outro, também erra, e isso, faz com que nós, embora, critiquemos a ação, exigindo, a sua reparação, nós, muitas vezes, acrescentamos, a dose, de crítica, ou da crueldade, crítica, para atacar, aquele que erra, como se nós, fôssemos infalíveis, e depois, o perdão das ofensas, perdoar, aquele que erra, porque ofensa, para nós, não é aquele, que põe o dedo no nariz, e solta um palavrão, muitas vezes, ofensa, é aquele, que pratica também, numa ação, dentro da sociedade, então, esse é o verdadeiro sentido, da palavra, caridade, benevolência, para com todos, indulgência, para as imperfeições alheias, e perdão, das ofensas, e depois, ele fala aqui também, sobre ações de caridade, fala sobre, a caridade material, principalmente, então, nós vimos aqui, nessa pequena definição, então, que o verdadeiro, o homem de bem, é aquele que pratica, a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior, pureza, e aí, naturalmente, nós vamos dizer assim, bom, mas é óbvio, que eu não vou conseguir fazer isso, na minha maior, na sua maior pureza, então, que eu faço na pureza possível, para mim, na menor pureza, na mínima pureza, na média pureza, que através dos meus esforços, eu consiga, me aproximar cada vez mais, desse objetivo maior, e depois diz assim, o verdadeiro homem de bem também, se interroga a sua consciência, sobre os próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, Kardec destaca se podia, se não deixou escapar, voluntariamente, uma ocasião de ser útil, se ninguém, tendo que se queixar dele, enfim, se fez aos outros, aquilo que queria, que os outros, fizessem, por ele, né, bom dia, Pantera. Então, esse primeiro parágrafo, ele já traz para nós aqui, uma definição, que é extremamente pesada, que a maioria, então, vai simplesmente saindo, como se essa fosse uma fila, para realizar um trabalho, quando ele lê essa definição, ele já sai da fila, já abandona, porque sabe que não vai conseguir, e aí, então, ele prefere aceitar, as suas limitações, e se acomodar nessas limitações, do que reconhecer, que elas existem, e trabalhar, para poder superá-las, aí, então, vem o sacrifício de nós mesmos, essas perguntas, que nós fazemos, viajando, dentro da nossa própria consciência, nos leva, se nós tivermos interesse, se tivermos, imbuídos desse propósito, nos lembra aquela questão, do, do livro dos espíritos, questão 919, onde nós temos ali, Santo Agostinho, dando um conselho para Kardec, quando ele pergunta, né, como é que nós podemos, então, fazer esse trabalho, de transformação, de conscientização, principalmente, de autoconhecimento, e aí, então, Santo Agostinho, lançou aquela, frase clássica, atribuída a Sócrates, e ele diz assim, então, que, conhece-te a ti mesmo, como foi dito, então, lá no portal de Delfos, e aí Kardec, pede um pouco mais de explicação, mas como é que nós podemos, buscar esse autoconhecimento, e aí, Santo Agostinho, fala sobre, aquilo que ele viveu, todos os dias, faz aquela pausa, é importante, que nós, dediquemos, um tempo nosso, para as nossas, próprias reflexões, porque, do contrário, a gente vai fazendo as coisas, achando que está fazendo o certo, e a gente não para, para fazer aquela análise, para saber se realmente, nós estamos acertando, então, ele dizia, que todas as noites, colocava a cabeça no travesseiro, e fazia uma reflexão, se ele tinha feito, aquilo que era, necessário, dentro de suas responsabilidades, se ele não tinha ofendido ninguém, se não tinha falhado, com nenhuma tarefa, e se por acaso, tivesse isso acontecido, no dia seguinte então, ele trabalharia, para se aperfeiçoar, cada vez mais, por isso ele dizia, faça como eu fiz, então é necessário, que nós então, façamos constantemente, essa revista, na nossa consciência, analisando as nossas ações, quais são as nossas ideias, de que forma, que nós estamos participando, nessa dinâmica, do nosso mundo hoje, para saber, se nós estamos no caminho certo, dentro desse padrão, que nós estabelecemos, porque essa questão, do estar certo, é muito relativo, depende da referência, que nós tomamos, se por acaso, eu vejo a opinião do mundo, como uma certeza, se eu estiver fazendo, aquilo que o mundo faz, então eu estou fazendo certo, se nós pegarmos, uma outra referência, para nós, que temos a base do cristianismo, como sendo ali, a nossa base moral, se pegarmos Jesus, como sendo a maior referência, e o colocarmos, como objetivo, como objetivo, para as nossas ações, nós veremos, que as atitudes do mundo, embora todo mundo faça, não significa, que está correto, o fato, de todo mundo fazer, não quer dizer, que todo mundo está certo, então temos que estabelecer, qual é o nosso padrão, já estabelecemos, e aí então, tem que fazer esse trabalho contínuo, de vigilância, de aperfeiçoamento, para ver se nós estamos, nos aproximando ou não, e começarmos então, a fazer os ajustes, as mudanças, aprimorar os nossos esforços, as nossas habilidades, as capacidades, para fazer com que, cada uma dessas pequenas mudanças, que nós consigamos, conseguimos, implementar, que elas se tornem, para nós um hábito, se tornem para nós, algo natural, que nós começamos a fazer, então, não mais, com sacrifício, mas, mas fazendo por reflexo, eu simplesmente não faço, porque eu já estou acostumado, a não fazer isso, e não mais assim, eu estou com vontade de fazer, mas eu sei que eu não posso, então a gente já está fazendo ali, o sacrifício, e se ele for bem, é, bem, realizado, nós também, teremos ali, o mérito da nossa, autopromoção, e ele continua também aqui, verdadeiro homem de bem, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e na sua sabedoria, sabe que nada acontece, sem a sua permissão, e submete-se, em todas as coisas, a sua vontade, e aí, então a gente já começa a entrar, no campo da, da fé, mas, entendendo exatamente, de que forma, que atua a justiça divina, que quando nós analisamos, a nossa vida, principalmente nessa fase, de grandes provas, de grandes expiações, é natural, que nós levantemos, muitos questionamentos, perguntando, por exemplo, se é justo, se não é, porque que isso acontece comigo, quando isso vai acabar, que na verdade, nós estamos ali, esperando as coisas acabarem, e não estamos lidando, de um modo correto, de um modo justo, com a experiência, que aquela situação, pode nos proporcionar, não que eu tenha que gostar, daquilo que me promove sofrimento, mas certamente, me queixar o tempo todo dela, isso não me promove, nenhuma transformação, porque as dificuldades, que nós enfrentamos, servem para nós, como, estímulos, a reflexões profundas, a respeito daquilo, que nós fizemos no passado, e daquilo que nós estamos fazendo agora, ou seja, falta para nós, na maioria das vezes, a resignação, para entender, que aquele momento, foi um momento, que veio como consequência, de uma escolha do passado, e que eu tenho que lidar com ele, com sabedoria, e não ficar esbravejando, porque, se nós por acaso, continuarmos ainda, alimentando esse sentimento de revolta, significa que, no momento em que, essa experiência terminar, e surgir outra oportunidade, eu vou errar do mesmo jeito, porque eu não me transformei, diante da experiência, e ela serve exatamente para isso, para a gente fazer uma comparação, como, já comentei com vocês, outras vezes, é muito natural, que nós observemos, na nossa sociedade, pessoas sendo presas, por cometerem crimes, acabou ali, roubando uma dúzia de ovos, ou praticando um assalto, ou praticando uma grande corrupção, ele foi preso então, foi denunciado, foi escrachado pela mídia, rejeitado pela sociedade, e aí então, entrevistando essa pessoa, você vai dizer assim, o que você pensa, do que está acontecendo com você? Aí ele pode dizer assim, eu estou muito arrependido, do que eu fiz, eu sei que eu fiz errado, e as pessoas estão certas, em me criticarem, essa mudança de opinião dele, é uma opinião sincera, se por acaso, ele não tivesse sido punido, por aquilo que ele fez, ele teria interrompido, esse ciclo de erros, e já começaria, a promover transformações, ou ele só parou, porque a coisa complicou, ou como se diz popularmente, ou ele só parou, porque a casa caiu, então, quando ele começa então, a apresentar essa declaração, se revoltando, contra a punição, que se volta contra ele, dizendo que não suporta a sociedade, porque ninguém, o aceita mais, porque ele está revoltado, com aquela prisão, porque isso, porque aquilo, isso mostra na verdade, o seu comportamento de rebeldia, diante da punição, mas ele não se mostra arrependido, do erro que praticou, no momento em que essa punição, acabe, no momento em que ela acaba, na primeira oportunidade, ele volta a cometer o mesmo crime, aquele indivíduo que foi preso, depois de um certo tempo encarcerado, ele foi libertado, depois de ter, cumprido ali a sua prisão, ou ter, sido libertado, parcialmente pela justiça, na primeira oportunidade, ele vai cometer o mesmo erro, então no nosso caso, é a mesma coisa, a nossa vida hoje, diante dessas dificuldades, que nós estamos vivendo, é para nós, poderíamos pensar em punição, mas seria para nós, na verdade, uma resposta, às escolhas, que nós fizemos no passado, e se nós nos revoltamos, contra, essas respostas, significa que, no momento em que elas terminarem, nós continuaremos ainda, buscando experiências semelhantes, então na verdade, nós estaremos vivendo, esse ciclo vicioso, de acabar um sofrimento, nós criamos outro semelhante, acaba esse novo semelhante, criamos um terceiro semelhante, porque na verdade, as experiências vão se modificando, mas nós não, então essa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e na sua sabedoria, sabendo que nada acontece, sem a permissão, e vivermos essa submissão, em todas as coisas, a vontade de Deus, mostra exatamente isso, é a resignação, é a compreensão, é a perseverança, sabendo que esse resultado negativo, está trazendo para nós, na verdade, uma nova lição, que se eu souber lidar com ela, resolvendo essas questões, no presente, porque quem se revolta, não para para resolver, aquele que resolve, é aquele que para, reflete, compreende, e depois de solucionada, aquela questão, ele então, está pronto, para viver novas experiências, com o conhecimento, com o aprendizado, que foi adquirido, e aí certamente, as suas escolhas, serão muito mais prudentes, mas para isso, é importante nós entendermos, que essa lei de justiça, que nos envolve, nos colocando, nessas situações, existem, baseadas, ou sustentadas, por uma sabedoria, que nós ainda não entendemos, e para o mundo, isso hoje, ele se assemelha, muito a uma ideia, de conformismo, aliás, nós espíritas, somos, taxados, de muito conformistas, o espírito, é aquele que gosta, de sofrer, é aquele que gosta, de se sentir, como Marte, é aquele que perde, um ente querido, e chora, resignadamente, é aquele que vive, uma dificuldade, e não se revolta, aí dá vontade, de chacoalhar, o cara, e fala, para de ser, desse jeito insuportável, então, na verdade, não é uma questão, de conformismo, é uma questão, de resignação, e de compreensão, acima de tudo, e mais além, de uma questão, de fé, não fé, não uma fé conformista, mas uma fé convicta, de que, embora nós não compreendamos, as causas, nós não entendamos, o sistema, confiamos, no resultado, daquilo que é proposto, para nós, depois ele diz, que tem fé no futuro, e por isso, coloca os bens espirituais, acima dos bens temporais, como eu disse, para vocês, anteriormente, todas essas virtudes, que são relatadas, para nós aqui, estão presentes, dentro de nós, em maior e menor grau, a fé em Deus, por exemplo, todos nós temos fé, mas às vezes, é uma fé mais intensa, uma fé mais vacilante, uma fé mais sólida, numa determinada situação, a outra um pouco mais, frágil, numa outra situação, a fé no futuro, quando nós começamos, a estudar a doutrina espírita, e entendemos, sobre a imortalidade da alma, sobre entendemos a nossa vida, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual, essa para nós, é um objeto de fé, e não mais uma fé, simplesmente de crença, é uma fé que, ainda é fé para nós, porque não temos ainda, elementos, concretos e palpáveis, para fazermos a nossa análise, mas todos os ensinamentos, que chegam para nós, falam, falam, sobre essa nova realidade, e aí então, a gente começa a viver, em função daquilo, que nós podemos receber, no nosso futuro espiritual, isso tudo acima, dos bens temporais, a gente lembra, que a expressão temporal, ela diz respeito, ao mundo físico, então, embora nós tenhamos, essa visão, do mundo espiritual, nós ainda temos aqui, os nossos apegos, e os nossos interesses, nos bens temporais, querem um exemplo disso, ontem foi sorteada, a mega cena, acumulou de novo, claro que todo mundo, quer ganhar, agora vai chegar lá, para os duzentos e tantos milhões, claro que nós queremos ganhar, mas o que exatamente, nós faremos, com essa fortuna, depositada em nossas mãos, nós claro, teremos uma preocupação, de estabelecer, uma base sólida, segura, para a nossa vida, para a nossa família, mas teremos uma oportunidade, uma oportunidade enorme, de fazer algo, que a esmagadora maioria, das pessoas, não pode, por falta de recursos materiais, e nós temos, e como nós utilizaremos, essa riqueza, em nosso benefício, ou em benefício, dos princípios, que nós abraçamos, e esse é o detalhe, não é simplesmente, fazer o bem, para as pessoas, começar a distribuir dinheiro, para aliviar, a nossa consciência, eu vou reservar, uma parte, daquilo que eu tenho, e depois eu vou distribuir, isso para o mundo todo, não, eu tenho que fazer, aquilo que a minha consciência, manda, que os meus princípios, mandam, se os meus princípios, dizem, chamam a minha atenção, para aquilo que está errado, a minha volta, com esses recursos, eu vou tentar fazer o certo, seja de que forma for, só que então, esse é o pensamento, que nós temos, eu sei que eu sou um espírito, mortal, eu sei que quando eu for embora, tudo vai ficar para trás, eu só vou levar o resultado, das minhas obras, tudo bonitinho, aí como eu falei para vocês, dessa semana, até o dinheiro cair na conta bancária, aí a gente vai ter mais, ou menos, força de vontade, para colocar em prática, esses nossos valores, Barbudinho lembrou lá em cima, o cristianismo está associado, a esse estoicismo, mas a resignação, não é passividade, lamentavelmente, lamentavelmente, a gente pensa, que uma pessoa boazinha, é uma pessoa passiva, exatamente, porque sempre aqueles, que apresentaram para nós, esse tipo de comportamento, no mundo, eram aqueles, que eram religiosos, que tinham aquela carinha, bonitinha de santos, aquela pessoa, que falava baixinho, que não se revoltava, que parece que não sofria, a imagem, que nós temos para nós, de uma pessoa de bem, não é aquela bondade ativa, enfrentando inclusive, as dificuldades, aliás, felizmente hoje, nós conseguimos ver no nosso mundo, pessoas que se destacam, na nossa sociedade, pela luta, pelos direitos das pessoas, enquanto que durante muito tempo, nós encontrávamos, aquilo que se destacava na mídia, eram aqueles que, faziam o bem, quietinhos, bonitinhos, hoje não, hoje nós encontramos, sim, aqueles que continuam, praticando essa caridade, mas agora de um modo, muito mais ativo, e vemos também, aqueles que são ativistas, trabalhando por causas, em benefício da humanidade, então ser bonzinho, não é ser passivo, mas, deve ser uma pessoa ativa, fazendo o bem, mesmo que isso, demande para ela, ou exija dela, um sacrifício pessoal, mas cada um, de acordo com a sua capacidade, e lembrando mais uma vez, que esse sacrifício pessoal, ele pode envolver, uma série de questões, então nós sempre pensamos assim, aqueles que gostam de sofrer, como assim, espírita gosta de sofrer, de onde tiraram essa ideia, eu não gosto de sofrer, eu detesto sofrer, mas quando ele aparece, eu enfrento, é diferente, então essa visão, que nós temos, de Jesus, ainda sendo o cordeiro de Deus, aquele cordeiro passivo, que vai para o abate, aquela coisa toda, é uma interpretação, que foi feita, dentro dessa visão, religiosa, extremamente equivocada, e aliás, é por isso, que os espíritos, dizem para nós, quando Kardec fala, lá no livro dos espíritos, a respeito da presença, mais ou menos, com essas ideias, a respeito da maldade do mundo, o que nós podemos fazer, para acabar com essa maldade, que existe no mundo, e aí os espíritos, dizem para nós, que isso existe, porque os bons, são tímidos, os bons, são tímidos, quando começarem, quando começarem, então, ou começarmos, porque não nos incluímos, nesse meio, quando começarmos, a agir de um modo ativo, enfrentando as dificuldades, vocês se lembram que, durante o nosso estudo, da semana passada, aliás, no nosso último encontro, aqui mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós falávamos sobre, deixa eu pegar aqui o nome, sobre os, caracteres da perfeição, eu trouxe para vocês, exatamente aquele exemplo, da guerra, que a guerra, muitas vezes, ela se faz necessária, porque para uma força, muito agressiva, há necessidade, de uma força defensiva, só que, temos que ter consciência, que essa nossa atitude, de força, foi a última opção, que nos sobrou, e mais do que isso, temos que pensar, que essa nossa ação, não é para nos proporcionar, prazer, porque nós temos que ver, que o enfrentamento, e muitas vezes, a destruição, de um outro ser, faz parte, de uma necessidade, urgente, imediata, que nós, lamentavelmente, não conseguimos, solucionar, dentro do nosso patamar, evolutivo, mas isso, não deve ser, para nós, um motivo de satisfação, diferentemente, do que acontece, é, mas sabe, que mais do que isso, Brás, violência, gera violência, mas muito mais do que isso, a gente poderia dizer assim, que o espírito de violência, gera mais ainda, espírito de violência, porque se você, pratica uma ação, de enfrentamento, de conflito, e depois que você, resolveu aquela questão, imediata, você trabalha, para fazer com que as coisas, se reconstruam, é diferente, aquele que sofre, percebe depois, que errou, e está sendo amparado, o que nós vemos hoje, é que aquele que vence, acaba, pisando cada vez mais, naquele que perdeu, e então, gera cada vez mais, revolta, então nós começamos a ver, que esse nosso espírito, delicoso, instintivo, ele ainda está muito presente, nessas nossas ações, não simplesmente, imaginarmos, que nós enfrentamos, essa situação, com pesar, mas era uma necessidade, uma última necessidade, que nós tínhamos, no seu último nível, por isso, que nós vemos que, enfrentar o mal, ou seja, enfrentar a ignorância, do nosso mundo hoje, seja daqueles pontos, mais extremos, ou seja, em situações simples, do nosso cotidiano, não deve ser para nós, algo prazeroso, mas deve ser para nós, algo necessário, visando a construção, visando a transformação, então, tudo isso que nós vemos agora, fé no futuro, porque coloca os bens espirituais, acima dos temporais, nós colocamos, mas ainda precisamos, trabalhar um pouco mais, porque, por exemplo, nós ainda temos, uma necessidade muito grande, tirando agora, essa questão da mega cena, que é algo, que certamente, viraria a cabeça, de qualquer um, nós vivemos, por exemplo, para o nosso mundo hoje, ainda necessitando de atenção, necessitando de reconhecimento, então, nós ainda alimentamos muito, essa questão da vaidade, essa questão, do nosso egoísmo, ainda é muito presente, então, seja pobre, seja rico, seja uma pessoa comum, a nossa vida, ainda nos coloca, nessa condição, de alimentarmos, essa vaidade, essa sensualidade, essa necessidade, de estabelecer, um nível de poder, um poder econômico, um poder de influência, um poder intelectual, sendo que, no mundo espiritual, nós percebemos, que tudo aquilo, que nós achamos ser, reconhecemos, que somos exatamente, o contrário, aquele que se acha mais, vai reconhecer, exatamente, a sua piquinez, ou como é dito, mesmo, no, 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 um dos textos bíblicos, que aquele que se humilhar, será exaltado, e aquele que se exaltar, será humilhado, isso parece, uma simples questão, de vingança divina, porque assim, que é interpretado, né, Deus disse, que os humilhados, serão exaltados, e os exaltados, serão humilhados, que Deus, vai olhar aquele que é orgulhoso, e vai, constrangê-lo, para mostrar a vergonha, que ele está passando, sendo que, na verdade, nós percebemos, que a nossa exaltação, esse nosso orgulho, ele ainda, lamentavelmente, é para nós, uma necessidade, aqui no mundo físico, para buscarmos, esse autoconhecimento, já reconhecemos, que a realidade, do mundo espiritual, mostra, que não importa, o que eu fiz, não importa, o que eu tinha, não importa, onde eu estava, o que importa, é o que eu sou, então, aquilo que o mundo físico, apresenta para nós, é uma grande ilusão, porque nós vemos, que as aparências, que são apresentadas para nós, ou que nós apresentamos, ela é, na verdade, uma grande fachada, daquilo que nós gostaríamos, de ser, mas que, interiormente, dentro desse padrão evolutivo, nós estamos, simplesmente, nos iludindo, nos iludindo, e iludindo, aqueles que ainda acreditam, então, nós estamos, trabalhando agora, para vivermos, essa realidade espiritual, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, e vivermos, coerentemente, entre essas duas dimensões, porque aquilo que eu sou, eu serei aqui, serei no mundo espiritual, serei no futuro, e melhorando cada vez mais, e não simplesmente, como nós vemos hoje, principalmente, quando nós somos, instigados, constantemente, pela mídia, por essa necessidade, de consumo, e a necessidade, de consumo, que traz para nós, uma sensação, de poder, uma sensação, de importância, por aquilo que nós temos, é a roupa que eu visto, a aparência que eu tenho, o local que eu frequento, o patrimônio que eu tenho, a gente vai então, valorizando a nossa, a nossa essência, em virtude, de todos esses adereços, mas que ao chegarmos, no mundo espiritual, tudo fica para trás, nós chegamos, por aquilo que nós somos, então tá, você trabalhou muito, para construir aquilo que, a imagem, que você transmitiu, mas esquece a imagem, que você transmitiu, vamos ver quem realmente você é, e é aí que todos nós, sofremos, e ainda sofreremos bastante, por não, não levarmos isso, de uma forma, real, mas o mundo espiritual, para nós, é uma, é uma, é uma, uma ideologia, que nós construímos, criamos aquele mundo, não, o mundo é maravilhoso, e aquilo que eu sou, a felicidade que eu quero alcançar, eu vou alcançar lá também, na verdade, nós estamos falando, de um mundo moral, de uma dimensão moral, onde a importância, que nós teremos, vai ser exatamente, o tipo de indivíduo, que nós nos tornamos, por isso, essa fé no futuro, mais uma vez, insistindo aqui, nessa passagem, colocando os bens espirituais, acima dos bens temporais, embora nós tenhamos conhecimento, a respeito disso, nós ainda sofremos muito, porque a nossa sociedade, ainda exige de nós, um determinado comportamento, um determinado padrão, de comportamento, para sermos, ou não aceitos, será que as pessoas, vão gostar de mim, será que não vão, nós ainda temos, uma necessidade muito grande, do julgamento alheio, da aceitação alheia, eu quero me sentir, bonito para as pessoas, quero me sentir, importante para as pessoas, ser reconhecido por elas, ser necessário a elas, faz parte da nossa natureza, isso, não é, algo que nós fazemos, propositadamente, mas a partir do momento, em que nós reconhecemos, que muito mais importante, do que essa nossa vivência, de relacionamentos, aqui no mundo material, é exatamente valorizarmos, aquilo que nós temos, dentro de nós, então sabemos, que essa é uma necessidade, sabemos que ainda temos, essas fraquezas, então na verdade, conforme o texto diz para nós, é aquilo que nós vamos, poder fazer, através dos nossos, sacrifícios, através dos nossos esforços, tentando lidar, na verdade, tentando degladear, e vencer, o nosso ego, principalmente, o nosso ego, que fala do nosso orgulho, o ego, que fala do nosso egoísmo, o ego, que fala das nossas necessidades, mais fúteis, e olha que nós estamos falando, agora desse texto, que para nós, que somos espíritas, e temos a oportunidade, de estudá-lo, traz um grande esclarecimento, mas vamos olhar, para o nosso mundo lá fora, o que as pessoas, pensam a respeito disso, aquilo que o mundo espiritual, apresenta para elas, elas desejam, que aquilo se transforme, numa realidade agora, até mesmo, para aqueles que estudam, esses textos sagrados, ou textos considerados, sagrados, leem isso, mas não conseguem, se desprender, dessa nossa natureza, animal primitiva ainda, que valoriza, o mundo físico, as características, e influências, do mundo físico, muito mais, do que aquilo, que é apresentado, pelo mundo espiritual, e isso na verdade, é uma questão de fé, porque dependendo, do modo como nós olhamos, o mundo espiritual, nós vivemos de um jeito, aqui no mundo físico, nós vemos o mundo espiritual, agora escancarado, para nós, mostrando, uma realidade, mostrando, uma determinada realidade, e aí então, nós começamos, a moldar a nossa vida agora, para tentar, fazer com que ela se torne, tão coerente, quanto possível, vivendo, com desprendimento, com responsabilidade, com aquela proposta, de desenvolvimento, de valores, porque eu sei, que quando adentrar, no mundo espiritual, essa bagagem, que eu desenvolvi, dentro de mim, é o que vai valer, no mundo espiritual, não mais imaginar, aquele paraíso eterno, porque eu acredito, mas imaginar, essa realidade, porque eu sei, que ela será, uma extensão, daquilo que eu vivo hoje, André colocou, é um esforço, hercúleo, diário, mas você sabe, André, aqui, esse esforço, como eu falei para vocês, é o esforço, para aqueles, que tem realmente, essa proposta, de mudança, para o nosso mundo, hoje, qual é exatamente, o nosso grau, o nosso, enquanto humanidade, o nosso grau, de comprometimento, com essa proposta, transformadora, que Jesus trouxe, que influencia, tanto, na sociedade, hoje, a mensagem dele, que influencia, mais da metade, do nosso planeta, e essa influência, exatamente, de que modo, que ela se faz presente, na vida das pessoas, nós vemos, inclusive, as instituições, que, 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 que divulgam, essas mensagens, essas instituições, entrando, em conflito, porque, uma, quer se sentir melhor, do que a outra, se as escolas, e seus representantes, vivem, dessa forma, imaginando, quem é mais importante, quem é eleito, quem não é, imagina, aquele, que é um mero seguidor, o tipo, de influência, que ele sofre, então, é um esforço, para aqueles, que se propõem, a esse esforço, mas, para o nosso mundo, hoje, nós vemos, que esse tipo de compromisso, é quase que inexistente, as pessoas vão vivendo, naquele, seja que Deus quiser, vamos ver no que vai dar, e é por isso, que essa transformação, vai acontecendo, de uma forma, tão lenta, como nós vemos hoje, e por causa, desses conflitos, internos, que as pessoas têm, dessa falta de dúvida, dessa falta de fé, dessa falta de convicção, é exatamente o que nós vemos, esses grandes resultados, que nós vemos hoje, resultados trágicos, que infelizmente, acontecem no nosso mundo, continuando pessoal, vamos aqui, para a gente pegar, mais dois itenzinhos, ou dois parágrafos, e ele diz assim, para nós, sabe que todas as vicissitudes, da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas, ou expiações, e as aceita, sem murmurar, bom, aqui a gente acabou, de falar sobre tudo isso, a gente vê, que a dificuldade, para nós, não é simplesmente, uma questão de sorte, ou de azar, é um aprendizado, que vem, conforme Kardec, já desenvolveu, só esse parágrafo, que são duas linhas, voltando, para o capítulo 5, do evangelho, que fala sobre, bem-aventurados os aflitos, sobre as causas, atuais, das nossas aflições, as causas anteriores, das nossas aflições, o bem-sofrer, as lutas diárias, todos esses temas, foram bem abordados, por Kardec, no capítulo inteiro, mostrando, para nós, que ao nos depararmos, com uma dificuldade, nós temos de imediato, a conscientização, de que aquilo é resultado, que eu fiz, ou que eu atraí agora, ou que eu fiz, e atraí no passado, não simplesmente, uma questão de sorte, ou azar, diferentemente, do que as pessoas, pensam hoje, ah, estou sofrendo, porque todo mundo sofre, mas ela sofre, porque ela teve uma causa, e se você sofre com ela, é porque você também, está envolvido, com uma causa semelhante, se não, com a mesma causa, aliás, a gente lembra que, naquele texto que eu adoro, obrigado, sem dizer, naquele texto que eu adoro, lá do nosso livro, Obras Póstumas, que fala sobre expiações coletivas, Kardec lembra, vocês se lembram, que aquele espírito, que trouxe para nós, aquela psicografia, com essas instruções, falava sobre os três níveis, de comprometimento, que nós temos com o mundo hoje, o primeiro nível pessoal, o nível íntimo, em que eu fiz escolhas, e eu sofro consequências, das minhas escolhas, geralmente, como fazemos escolhas equivocadas, baseadas ainda, nessas necessidades, dos prazeres, das sensações, nós acabamos depois, sofrendo as consequências disso, em maior ou menor intensidade, depois nós temos, as nossas experiências, coletivas, no nosso grupo familiar, estamos comprometidos, com todos aqueles, que convivem conosco, em maior intimidade, com a nossa família, com pessoas ali, do nosso ambiente profissional, do nosso centro espírita, estamos ali juntos, resolvendo, algumas das questões necessárias, ou nos estimulando, para o nosso desenvolvimento, fazendo aquele trabalho conjunto, e depois, no terceiro nível, mais abrangente, onde nós estamos comprometidos, com a sociedade, onde nós estamos inseridos, se nós vivemos no Brasil, meus amigos, é porque nós devemos, estar aqui no Brasil, se nós vivemos, numa sociedade, com tantas dificuldades, tantas diferenças, tantos conflitos, é porque nós, não tenhamos dúvida disso, participamos, na articulação, desses problemas, e agora, estamos sofrendo, suas consequências, e desenvolvendo a consciência, de resolvê-los também, isso, não é algo que acontece, de uma hora para outra, então, se nós estamos aqui, se o outro nasce, no Afeganistão, se o outro nasce, em Paris, se o outro nasce, lá na África, cada um, é envolvido, com aquelas questões, nós não somos, espíritos nômades, como se imagina, que o espírito, é livre, sim, o espírito, é livre, para ele ir, onde ele quiser, dentro das suas limitações, mas ele não é livre, para se desfazer, dos seus compromissos, esses compromissos, são determinações divinas, que nós não podemos mudar, mesmo que nós, queiramos fugir, nós seremos, novamente, atraídos para ele, então, quando desencarnamos, nós pensamos assim, quando eu desencarnar, eu quero nascer, em tal lugar, você quer, então, você fica querendo, porque primeiro, você vai voltar, para resolver, o que você fez, para onde você vai voltar, você vai lá para o Brasil, vai torcer, para o Corinthians, vai nascer em São Paulo, vai conhecer, aquele pessoalzinho, do Pautalk, e você vai resolver, para mesmo, com eles lá primeiro, depois, você vai, para onde você quiser ir, mais ou menos assim, que a gente vai começar, a escolher, você quer também, né Bras, todo mundo quer, quer ser neto, do Bill Gates, aí o Bill Gates, vem como depois, um mendigo, na encarnação seguinte, você vai ser neto dele, tá, não esquece disso, então, assim, a gente pensa, que esses compromissos, que nós estabelecemos, quer ser tomadas, assim, dizia, vamos torcer para isso, então, quando a gente pensa assim, quando nós, como espíritos livres, ou essa ideia, de sermos livres, chegamos ao mundo espiritual, nós nos esquecemos, de todos os nossos compromissos, male, male, ligeirinho, alguns vão conseguir, ficar perto do anel dele, vai ficar ali, só na borda, só babando, só olhando, apreciando a paisagem, e ali vai ficar, batendo pedra, uma atrás da outra, naqueles anéis, então, é isso que mostra, para nós, esse comprometimento coletivo, não vai não, tá André, não vai, porque eu não vou deixar, então, a gente vê assim, mais uma vez, o texto para nós, sabe que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar, ou seja, se nós aceitamos, essas experiências, aceitamos viver aqui, no nosso país, com esse comprometimento, de sermos bons cidadãos, de sermos cidadãos produtivos, de assumirmos, as nossas responsabilidades, com a coletividade, de fazermos a nossa parte, para fazer com que, o nosso mundo seja melhor, isso são palavras, palavras que muitas vezes, se tornam palavras poéticas, palavras vagas, palavras utópicas, mas que na verdade, é uma realidade, nós estamos aqui, não para sofrer, as consequências, de uma sociedade ingrata, nós estamos aqui, pela ingratidão, que nós vivemos, para fazer com que, a sociedade se transforme, ao contrário, quem nasce, num país como esse, se acha vítima, quem vive, num mundo como esse, se acha vítima, porque Deus fez isso comigo, Deus não fez nada, você que fez, então nós vemos assim, esse nosso comprometimento, pessoal, familiar, e depois coletivo, familiar, vamos dizer assim, pequena coletividade, depois grande sociedade, quando nós temos, essa compreensão, nós começamos a ver, que esses problemas, que nós enfrentamos, são problemas, que são consequências, de um passado, desastroso, que nós muitas vezes, vivemos, mas que hoje, temos oportunidade, de transformá-lo, em algo positivo, e essa transformação, vem exatamente, dessa ideia, evitar essas queixas, evitar essas revoltas, mas nos tornarmos, pessoas realmente, produtivas, para nós, porque se nós, fizermos isso, para nós, isso como consequência, vai se estender, para a nossa sociedade, não adianta, a gente querer fazer, o bem, vivenciar, o bem de fora, para dentro, vou fazer, alguma coisa, para os outros, para ver se vem, alguma coisa boa, para mim, nós temos que fazer, alguma coisa boa, para nós, que naturalmente, isso se reflete, como disse, Jesus, e reforçado por Emmanuel, deixar brilhar, a vossa luz, se nós, não deixarmos, essa luz, brilhar dentro de nós, e a gente lembra, que essa luz, não é alimentada, com revolta, com queixas, é alimentada, exatamente, por essa confiança, por essa fé, por esse sentimento, de amor, e lembrando, mais uma vez, como eu falei para vocês, Dr. Bezerra de Menezes, que usa muito, uma expressão, chamada, como ele diz assim, perseverar no bem, essa nossa perseverança, vem exatamente isso, que sim, e eu lembro de Chico, numa passagem dele, quando ele dava as suas, as suas, distribuía as gotas, de sabedoria, que ele tinha, ele falava, sim, o espírita também chora, o espírita também sofre, também tem dificuldade, mas ele chora escondido, depois ele lava o rosto, e vai trabalhar, e vai ajudar quem precisa, mais ou menos, nesses termos, a gente não fica esbravejando, e mais uma vez, não me vê agora, que é a lembrança do Chico de novo, naquela passagem do avião, quando ele estava lá, fazendo escândalo, com o avião, ia cair, aquela coisa toda, por que você está gritando, porque eu tenho medo de morrer, então morra com a educação, ou seja, guarda para você isso, não faz com que as pessoas, se tornem mais revoltadas, e mais temerosas, porque se nós que temos esse conhecimento, nos revoltamos, imagina quem é inseguro, quem não tem confiança em nada, como é que ela se sente, e é essa parte do avião, é exatamente isso, se você vê tudo isso que você vê, sabe tudo que você sabe, e fica gritando desse jeito, imagina aquela pessoa, que tem medo de morrer, que tem medo da morte, que tem medo do mundo espiritual, se nós vemos o mundo, por essa outra perspectiva, e demonstramos, essa nossa insegurança, essa nossa rebeldia, essa nossa revolta, esse nosso medo, imagina quem não acredita em nada, ou quem não consegue acreditar em nada, como é que é a vida dessa pessoa, o desespero que ela está vivendo, diante das dificuldades que ela sofre, diante das consequências, que acontecem no mundo hoje, de nada adianta a nossa revolta, se nós não nos, de nada adianta a nossa, a fé que nós abraçamos, se essa fé é demonstrada, através da nossa revolta, através do nosso medo, sim, todos nós temos a nossa fragilidade, não temos ainda um nível evolutivo, para manter esse equilíbrio, essa estabilidade toda, mas tanto quanto possível, mantenhamos o equilíbrio, mantenhamos a nossa fé, que é fundamental, e deixa eu ver mais aqui, que a gente vai pegar aqui o próximo, é, aqui ele fala para nós, tá, já beijo André, valeu, deixa eu ver o próximo item aqui, mais um parágrafo que a gente tem, é, pois aqui ele vai falar agora, sobre o sentimento de amor e caridade ao próximo, e aqui então vai ser mais uma vez, que a gente vai ter bastante coisa, para conversar no nosso próximo encontro, na semana que vem, não tem, tem norma, tem sim, como eu falei para vocês, é, e o próprio, os próprios espíritos falam muito isso, ninguém disse que é fácil, né, ninguém disse que, que nós, estamos imunes a essas, essas impressões, a esses sentimentos, mas mesmo que aconteça, de chegarmos nessas condições, é fundamental que nós, recobremos, aquela confiança, aquele equilíbrio, e voltemos a trabalhar de modo produtivo, lembra que na verdade, essa proposta é apresentada para nós, para que nós nos esforcemos, tanto quanto possível, para que ela se cumpra, para cada um de nós, se por acaso nós cairmos, nós vacilarmos, nos passarmos por dificuldade, todos nós temos a oportunidade, de recomeçar e, e reconstruir, então não existe uma proibição, você está proibido de sentir isso, é impossível, eu também Angelina, eu sou, brasileiro patriota mesmo, e o que nós vemos aqui hoje, lamentavelmente, são escolhas que nós fazemos, mas, então assim, situações difíceis nós vamos encontrar, muitas vezes nós vamos nos machucar, muitas vezes nós vamos nos sofrer, mas passando aquele momento de crise, que passará mais rápido, quanto mais nós fortalecemos a nossa fé, passado esse momento de crise, começa de novo, a lavar o rosto, dar aquela respirada funda, e começar, a reconstruir, para a gente poder, superar, a cada dia a mais, um pouquinho dessas dificuldades, nós lembramos que tem pessoas, que a gente vê hoje, situações muito difíceis, na nossa vida, que a gente pensa assim, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, e aquelas pessoas que nascem, já numa condição desastrosa, extremamente difícil, e passam uma existência inteira, vivendo aquilo, ou seja, é uma situação, esses problemas, esses desafios, essas provas, tem prazo de validade, para uns, acaba logo, para outros, vão perdurar durante um tempo, então nós temos que trabalhar, cada vez mais, para fortalecer, essa nossa confiança, que mesmo diante, desses momentos de desespero, desse momento de choro, de dificuldade, a gente para, dá aquela chacoalhada, e volta de novo, se isso voltar a acontecer, a gente de novo, faz a mesma coisa, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, e vem aquela frase bonita, que é dita, que Deus não se importa, quantas vezes você cai, Ele se importa, com quantas vezes você se levanta, então é isso que importa, para todos nós, e quanto mais a gente se fortalecer, menos quedas nós teremos, porque essa fragilidade, como uma criança, que começa a caminhar, com aquelas perninhas frágeis, ela cai com muita frequência, quando a gente fortalece, as nossas pernas, os tombos, os sonhos se tornam menores, então essa é uma motivação, que a gente tem que ter, baseada exatamente, nessa fé, nessa confiança, em que nós nos sustentamos, do contrário, a gente vai ficar solto, esperando as pancadas da vida, só que na verdade, a vida não quer dar pancada em ninguém, são as consequências, que ainda batem a nossa porta, são aquelas encomendas, que nós, que nós encomendamos no passado, que está sendo entregue agora, se nós começarmos a fazer, um planejamento diferente, e começarmos a fazer escolhas, certamente nós teremos, novas encomendas no futuro chegando, só que encomendas, muito mais graciosas, muito mais, felizes, para todos nós, então a gente lembra sempre, que essa, essas dificuldades, que a gente está vivendo hoje, apesar da proposta, de transformação, que nós abraçamos, é ainda aquela rebarba, do passado, são ainda aqueles, respingos do passado, mas que se nós, conseguimos limparmos agora, conseguimos limpar, limpar agora, e trabalharmos, para fazer diferente, no futuro, cada vez mais, a gente vai melhorando, a nossa qualidade de vida, resolvendo problemas, morais nossos, resolvemos problemas, de relacionamento, problemas, morais coletivos, tudo é uma questão, de trabalho contínuo, então sim, nós ainda teremos, muitas dificuldades, e também sim, nós ainda choraremos muito, mas isso vai diminuir, cada vez mais, esfregar aquele alvejante, para deixar limpinho, só que está muito encardido ainda, a gente não pode esquecer disso, mas ele vai clareando, gradativamente, não é de uma vez, que vai fazer, porque nós não conseguimos ainda, essa transformação imediata, então a transformação, é gradativa, os problemas também, vão diminuindo, gradativamente, então é isso gente, fechando por aqui, então o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui ainda,